Música 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 Está bom pessoal Eu escolhi essa data Muito importante Impressionar a data De um negócio cotidiano Faz muito muita vida E foi como a gente se conheceu, então eu quero chamar aqui a Tassi Aniclissa. Fui mais! Fui mais! Fui mais! Fui mais! Fui mais! Fui mais! Zita, queria dizer pra você, você é uma pessoa muito especial mesmo. Ao longo desses três anos e meio, quase três anos e meio, a gente construiu muita coisa profissional, nível de relacionamento também. Então eu posso dizer que como cavalheiro não vivo sem você, e como homem também não vivo sem você. E hoje, eu gostaria de saber de você, se você pensa o mesmo que eu. Aplausos! 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 Palma, palma, gente! Palma! Por que que tá, assim? Esse é o... Palma, um samba ali, meu irmão! Ah, nossa, isso é tudo isso, tudo bom pra vocês! Para de tremer, cara! Obrigado, gente! Um amor pra vocês! Seja preto! E o samba... Seria... Mais um alimento pro amor de vocês! E o samba tá bom pra eles! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!